Eu pensei em alguns improváveis para essa edição olímpica de Tóquio 2021 e alguns que já são olímpicos, como o Matheus Santana, que pode surpreender fazendo uma grande campanha novamente, Gabriele Roncato, que foi a mais nova na última edição no 4x200, que pode tentar o índice de 1.500 livre, uma prova nova no programa de provas, o índice que acabou de entrar na tabela, por isso fica mais acessível e promoverá uma grande disputa entre as brasileiras. Também cheguei a pensar no Ponte Messias fazendo 21, mesmo a prova de 50 livre, estando tão disputada. Mas eu vou de Guilherme Costa, em uma modalidade que ele não está habituado, 10km de águas abertas. Ele que já é super cotado para a piscina, já na doa abaixo dos índices, mas a gente só sabe quando acaba a seletiva, pode também tentar a maratona aquática. Ele está com muita vontade, não depende só da vontade dele, mas eu acredito que se ele cair, ele pode sugriander os atletas experientes que estarão lá. O Guilherme tem uma base de treinamento muito forte com o Cafu no Rio de Janeiro, então ele já chegou a treinar assim 20 mil por dia, ele tem base para nadar uma prova de 10km, ele tem a velocidade, que é um fator que tem sido decisivo nas vitórias dos últimos campeonatos no cenário mundial. A gente pode ver através do Alemão Florian Lombroki que ganhou os 1.500 nantes na mesma edição do Mundial, na piscina e nas águas abertas, os 10km. Então, todos os atletas de ponta estão nadando muito próximo ou abaixo de 15-0 nos 1.500. E o cachorrão já nadou para isso. Então, ele tem uma característica que o maratonista brasileiro não apresentava, que era uma boa prova de 1.500 no cenário mundial. Ou seja, ele pode surpreender não só na seletiva brasileira como no pré-olímpico.